Desde o início do ano, a Diretoria de Bem-Estar Animal de Florianópolis, órgão responsável por atender cães e gatos vítimas de maus tratos, registra aumento no número de animais abandonados. A profissional que atua na DIBEA elenca as razões. A gente tem notado esse aumento nas situações de abandono de animais. A gente chegou a ir em algumas conclusões, sejam elas a crise econômica que o país vem passando, o aumento dos preços e do custo de ter um animal de estimação hoje. Então isso tem interferindo na negligência e no próprio abandono. Bem como a falta de tempo da população no pós-pandemia, então retornando os trabalhos, as pessoas acabam ficando menos tempo em casa e acabam vendo que não tem disponibilidade de tempo para aquele animal que adotou quando estava em casa, tipo com bastante tempo livre. Uma lei aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do estado, incluiu o abandono na lei de maus tratos de animais. Mas, segundo DIBEA, o desafio agora é a comprovação do abandono e a penalização das pessoas que cometem esse tipo de crime. Luísa detalha as formas de atuação do órgão que hoje abriga 200 animais, 80 a mais do que o número de vagas oferecidas e que estão prontos para serem adotados pela população. Mas esses vítimas de maus tratos ou atropelamento ou gravemente feridos em via pública. O critério que a gente utiliza para fazer esses resgastes são os chamados, chamados esses vindo da polícia militar ou da guarda municipal ou até do próprio munícipe que presencie uma situação de um animal que esteja realmente em risco iminente de morte ou precisando muito de atendimento veterinário. A DIBEA também presta atendimento veterinário gratuito para a população de baixa renda da capital. É preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência. Outra ação importante é a castração. A gente aqui fornece castração gratuita para todos os munícipes de Florianópolis. É só vir agendar. A gente também está com a unidade móvel nos bairros, então a gente está fornecendo bastante castração aí, basta a pessoa querer. A gente está fornecendo bastante castração.